Polícia Militar, olha só a parte aí, fazendo uma manifestação, parece que é o pessoal de rua, olha lá, está no final, eu vou até fazer o meio aqui do chão. Aí o pessoal de rua, fazendo uma manifestação, aqui em frente na Câmara, está bem que eu não estou com minha caracelha de São Rojo, que eu ia fazer uma parida aqui, esse mês só valendo mais, só que uma vez aí. O Brasil é nosso mundo. A gente tem uma rede, a região toda aqui, olha ele no muro aí, não pode nada, não pode nada. O pessoal vem protestar, mas ninguém grita, ninguém fala nada, mano. Eu tenho que gritar, mano, bom dia. Oi, eu sou de São Mateus, eu sou de YouTube, a gente, a tutora é a comunidade. Mostra o leite daqui, olha. Pode, lê aí, lê aí. Vamos participar, gente. Recursos públicos são gastos inutilmente e a ausência de estratégias caracterizam as ações públicas, levando ao estado de coisas precárias na cidade. Acredito, aquilo que é limpo e restaurado em um dia, quase sempre emporcalhado e destruído no dia seguinte. A impunidade é constante. As pessoas não conseguem mais fazer caminhada, cuidar da saúde, pés nas calçadas, descalço. Tem que ter, os traficantes tem que ir para a cadeia, para acabar com a extra-cracolândia, só mandando os traficantes para a cadeia, para tirar de lá, para acabar o comércio de drogas. Porque aí a extra-cracolândia vai sair de lá, se não tiver o tráfico, se não tiver a droga. Perfeito, perfeito. Com isso, a cidade vai permanecer mais limpa. Vocês são os comerciantes e moradores aí? Nós fomos do Bom Retiro. O Bom Retiro é um bairro que recolhe muito impostos com a indústria de confecção e com outros ramos de comércio. Recolhe-se muitos impostos. Nós nem teríamos necessidade de estar aqui reivindicando isso. É um direito nosso. É um direito nosso, é a obrigação das autoridades. Bom Retiro, Santa Cecília. Região. Região toda. Região toda do centro da cidade. Armênia, República. É um centro que recolhe muitos impostos. É o maior mestrópole da América Latina, que recolhe mais impostos. Tem a cidade da gente vir aqui, deixou nosso trabalho para vir aqui para reivindicar. É direito nosso. Não tem, perfeito. É direito nosso. Tchau. 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 Obrigado.